Realizou-se no último final de semana, dias 4 e 5 de maio, a 66ª Romaria de Salto, a Pirapora do Bom Jesus. Portanto você, que tem o seu pai, que tem a sua mãe, valoriza, estime, dê amor, dê carinho e dê a eles tudo o que eles precisam, porque é tão difícil para a gente quando mete a lembrança, a saudade, a dificuldade de não poder lidar mais com aquela pessoa e não ter mais um amigo chamado de pai. Promovida pela Associação dos Romeiros de Salto, que é presidida por Biranelles Vieira Santos, a saída da Romaria cedeu na manhã de sábado, após a concentração dos Romeiros na área do CREB. O retorno dos ciclistas, cavaleiros e charreteiros à nossa cidade cedeu no início da noite de domingo, quando entraram em desfile pelas ruas da cidade com os andores das imagens do Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, acompanhados pelos integrantes da banda de Clarins, sendo então abençoados em frente à igreja matriz de Nossa Senhora do Monte Serrate pelo Parco Padre Aguinaldo.